Então, está formada a Curva de Rio! É! Sei que sou tranqueira demais E que devo feito um ombro e não tenho hora pra parar Mas você diz mais Que minhas amizades nunca prestam, baby Um balu de gente legal, mas os monstros pra você Só pra você Aqui em Justiça, baby Só pra vencer Sinto a raiva e vencer mulher Mas eu não vou embora, só por causa de você Porque que é que eu me sinto bem? Curva de Rio! Virando um copo com qualquer goró Curva de Rio! Completamente errado Curva de Rio! Jacarion! E eu só venho pra me matar Mas só me viva até o meio dia E nem quero almoçar Vá, moça! Vou mergulhar No oceano de cerveja, baby E nadar até o anoitecer Só pra irritar você Só pra lidar Perfeito pra te dar os negros bem Só pra lidar Sinto a rara e vim ser ruim Mas eu não vou embora Só pra estar na minha raça Vem por ninguém Por que é que eu me sinto bem Vira um copo com qualquer goró Completamente errado Corbato e rio Colonicendo bem Corbato e rio Meus camaradas estão ali Virando um gole em qualquer marafa Corbato e rio Completamente estragados Corbato e rio Corbato e rio Corbato e rio Corbato e rio É que eu Vira mongole em qualquer maravosa E morfando em algum lugar Carvalho em Rio Carvalho em Rio Carvalho em Rio Carvalho em Rio Valeu galera, muito obrigado Nós amamos vocês Cuidem das suas famílias Cuidem dos seus mais velhos Das pessoas que tem alguma doença Tenham cuidado deles nesse momento, por favor Valeu!